Olá, meu nome é Amanda Ala e eu sou anestesista do Instituto Medicina em Foco. Fiz toda a minha formação acadêmica e de especialização na Santa Casa de São Paulo e hoje eu continuo trabalhando lá pelo SUS e como preceptora da residência médica. Cheguei aqui na Medicina em Foco por causa da minha amizade com o Dr. Rodrigo Barbosa, que veio muito antes da nossa relação profissional. Por meio dele, eu conheci todos os outros profissionais que estão na nossa equipe, montando essa família que está super sintonizada, pronta para te receber. Venha conhecer o nosso Instituto!